O anjo mensageiro novamente chamou minha atenção. Foi como ser acordado do sono. Ele perguntou, O que você está vendo? Respondi, Vejo um candelabro de ouro maciço e um vaso no topo. Sete lâmpadas, cada uma com sete canos estão no vaso. E há duas oliveiras, uma em cada lado do vaso. Então perguntei ao anjo mensageiro, O que significa isso, senhor? O anjo mensageiro disse, Você não sabe? Não, senhor. Ele explicou, Esta é a mensagem do Eterno para Zorobabel. Você não pode fazer essas coisas à força. Elas só acontecem pelo meu espírito. Diz o senhor dos exércitos de anjos. Portanto, a grande montanha, Quem você pensa que é? Comparada a Zorobabel, Você não passa de um montinho de terra. Ele vai assentar a pedra principal, Ao som dos aplausos. É isso aí. Vá em frente. Depois disso, A palavra do Eterno veio a mim. Zorobabel começou a reconstruir esse templo. E vai concluí-lo. Essa será a confirmação De que o senhor dos exércitos de anjos me enviou a vocês. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Eles mudarão sua música Quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Voltando à visão, O anjo mensageiro disse, As sete lâmpadas São os olhos do Eterno Investigando, Como holofotes, Os cantos escuros do mundo. E as duas oliveiras em cada lado do candelabro? Qual o significado delas? E já que estamos falando nisso, Os dois ramos da oliveira que levam óleo para as lâmpadas, O que significam? Ele disse, Você não descobriu ainda? Não, senhor. Esses são os dois que estão de pé Ao lado do senhor de toda a terra, Suprindo o mundo com o óleo dourado das lâmpadas. O que significam o óleo dourado das lâmpadas?